Está começando 15 minutos fora do ar E todo mundo vai assistir O que aconteceu durante a semana que você não viu antes E se eu te dissesse que seria uma boa Assistir esse programa Ia ser muito legal, viu? Ia ser muito legal Corta bem aí, porque aí eu já rei a letra Aí já corta aí no I Fica à vontade aí, fica à vontade E-mail aqui do Matheus Xavier Sou o Matheus e vejo todos os seus programas E queria que você fizesse uma homenagem a todos os grandes mártires do rock'n'roll Elegidos pelo quiabo, ou eleitos, né? Pelo quiabo Meu Deus do céu, todos os mártires Quem são os mártires, então, do rock'n'roll? Ué, tem vários mártires do rock'n'roll por aí, estalhados aí Então, esse mundo, né? Tá, elege um só, então Ué, o primeiro mártir do rock'n'roll Jorge Vecilo Jorge Vecilo, uma homenagem ao Jorge Vecilo? Grande mártir do rock'n'roll Olha, Jorge Vecilo, mártir do rock'n'roll Diz o seguinte em uma de suas letras Eu adoro andar no abismo Tu gosta de andar no abismo? Ah, rapaz, a gente tá sempre aqui naquele abismo ali, né? Naquela noite viril de perseguição e tal Quiabinho, Quiabinho, se você vira um abismo, um negócio caindo assim Você anda perto dele? Não Não, nem eu Mas o Jorge Vecilo, sim Ele adora andar no abismo Agora, se tivesse que andar no abismo, Quiabinho Você andava de dia ou de noite? Sim De noite De noite Por que? Porque o Jorge Vecilo também Porque ele adora andar no abismo Numa noite viril De perseguição Que não é uma noite viril De perseguição É uma noite bem erótica e tal E sensual, né? Cheio de encontros e desencontros e tal Saltando entre os edifícios Quer dizer, ridículo, realmente Falando em tipos de professor, né? Que um e-mail do Marcos Mioche Não disse não, mas deve ser de São Paulo Porque é Mioche Parabéns pelo programa Assista as reprises Faça o cursinho no horário, olha E gostaria de pedir uma poesia sobre o vestibular Prova que mete medo em muitos jovens do Brasil Que é a música de poesia Música de poesia Música de poesia Quando chega esta época Pensa A época do vestibular Eu não sei mais o que fazer Só consigo estudar A prova não me sai da cabeça A prova não se esqueça A prova A prova A prova Uma ova Que se dane Eu quero assupar Caminhar por aí Sair com os amigos E coisa e tal Beber Um chope E me divertir Mas não Vestibular Obrigação Mas não Qual é a tua Qual é a tua Meu irmão Faça o seu curso Escolha a opção Qual é a tua Meu irmão Então Que nota ruim Que nota pífia 3.5 E logo Na específica Você não passou Você não sabe nada Nem que foi no norte A cabanagem E a sabe nada Poesia sobre vestibular Muito bonita Que agora gerar um verso Para finalizar Uou Marcelo Mas tu não faz um gol Tu erra tudo O importante Não é acertar o gol Mas o alvo Daquilo que você quer É uma ótima coisa Para quem se dá mal Em qualquer coisa É uma filosofia Assim Sem sentido Meu filho Você tirou zero Na prova Mamãe O que não importa A nota não importa O que importa É o que se apreende Desse conteúdo O sentido Que extraímos Disso tudo aí Não é? É verdade Concordo Meu amigo O que você está fazendo Na cama com outra É isso que eu estou pensando Peraí Mulher Veja bem O que você está vendo Aqui não importa O que importa É que o sol se ponha No oeste Todos os dias É rapaz É Como diria o poeta Os seus azuis Fãs somente Sabe o secundário E o olho doeu E agora o público Da Copa do Mundo É refinado É um público chique Como será isso no Brasil Imagina um gringo Pedindo o lugar De um cara Um flamenguista No Maracanã Oh sir I'm sorry But This seat is mine At 5B Vem aqui Que que foi seu branquelo Sai daqui Eu sou da Young Fly Aqui rapaz Sai fora Não I'm sorry I don't speak Portugues Very well Oh this is my seat Yes Sai fora Oh my god They broke me Oh my god Sai Vai embora aqui Oh my god Polícia Então a polícia É melhor nem chamar Peço que você me emite mais Já foi Em situações que Ser discreto É mais adequado Como num velório Imagina num velório Esse cara Tipo Quem é a viúva É a senhora Olha condolências Viu Ai condolências É duro Me dá um abraço Aqui Eu sei Pode não ser tão ruim Ai a senhora Vai ficar bem Viu Meu Deus Ele adorava um carteado Uma noite Né A senhora não sabe Mas ele saia Várias vezes Desligava o celular Ela não sabe Gente E daí Ele já faleceu E daí Que era segredo Que ele ia lá Naquele night club Né Não sei se você sabe Mas eu digo Gente Vocês estão olhando pra mim Cara feia Porque eu falo a verdade Né Imagina esse cara Meu Deus do céu Professor de violão Nossa Você é professor De que? De violão Né Você dá aula de que? De kite surf É eu dou aula de violão Também Eu sinto muito preconceito Na sociedade Se você dá aula de violão E dá aula de sexo Você dá aula de sexo Com violão Não responda agora Responda depois Que é essa Que que é essa? Você tá louco? Não tem que ir Que abo chega lá No meio da zaganá Que é quando a pessoa Tá transando Que abo chega com o violão Fazendo essa música Aí ele fala Para, para, para aí rapá Que posição é essa rapá? Seu ângulo Seu corpo está muito perpendicular Você tem que fazer um ângulo De 90 graus Agora rapá Muito bem Nota 7,5 rapá E Muito se eu ganhei Nota 7 Tem que segurar mais É assim tua profissão? Que que é isso? Eu não entendi nada Que você falou Mas eu ia concordar Com tudo que você falou Mas eu não vou concordar Eu discordo E o repórter que vai cobrir a copa O cara é exigido O cara é exibido Exibido O cara que vai fazer Que o cara faz a reportagem Com crachá no peito dele Para humilhar o telespectador Tipo passe livre Olá Eu estou aqui na reportagem Bom Esse é o meu passe livre Uma pena Você não tem Eu tenho E eu estou num lugar aqui Que você Não é que você Não Você não tem acesso Mas eu tenho Aqui no camarão O cara se exibe É Mas quem no Brasil Vai ser mais rock and roll Do que eu atualmente Diz aí O nazi Que que é? Nada rapaz O nazi é um grande talento Mas a hora é minha Eu sou o rei João Gordo Que nada O que é? Marcelo corta essa Porque lugar do violão É com quiabo Quiabo Meu irmão Você sabe que o violão Até eu tento tocar Até eu tento tocar Mas pra mim Pra mim Não dá Vamos voltar No próximo bloco Assim eu me desloco Diretamente Inspiro 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 Tiro Para lá Que Que Amo Corta É Essa E E E E E E E E Obrigado.